Aleluia, glória a Deus, que dias tremendos nós estamos vivendo na presença do Senhor, eu quero acolher você na graça e na paz aqueles que estão aqui, quem é novo por aqui? Estou vendo o Moisés com a família, que bênção, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, é uma alegria tê-los, quem mais está aqui pela primeira vez, tem mais alguém por primeira vez? Deus abençoe tua vida meu irmão, Deus abençoe alguém lá atrás que levantou a mão, que o Senhor te abençoe você que está talvez aí nos assistindo, tem um grande número de pessoas nos acompanhando online que Deus abençoe você, que o Senhor seja com a tua vida, se é a tua primeira vez também acessando essa transmissão faz aí um sinal, dá aí um joinha, bota alguma coisa, alguém que está falando com você agora vai te dar essas boas-vindas, vai estender o nosso abraço virtual, por enquanto a gente vai ter que se acostumar com o abraço virtual, não é gente? Mas depois a gente volta a dar os abraços de verdade esse é só um tempo e vai passar, amém gente? Eu acho que vocês estão gostando desse tempo eu disse que esse tempo vai passar, amém? Só quem quer gostar fica nele, eu quero passar dele logo eu quero passar desse tempo, coisas grandes Deus tem falado e sabe irmãos no mundo do Espírito, a gente precisa perceber algo, Deus age nas coisas simples Deus age nas coisas que às vezes a gente não dá muito valor o brilho de tudo o que Jesus trazia, em todas as parábolas que Ele contava Ele nunca contava sobre as coisas que aconteciam no céu Ele nunca falava das coisas sobrenaturais que poderiam acontecer Jesus sempre falava de coisas do seu cotidiano, você reparou isso? todas as vezes que Ele contava uma parábola, princípios, os princípios são tremendos mas Jesus usava das coisas simples que as pessoas viviam no seu dia a dia sabe o que isso traz para nós? às vezes existem oportunidades no nosso dia a dia coisas que para nós são simples demais e às vezes nós rejeitamos, nós nem percebemos mas no meio delas existem princípios espirituais extraordinários que Deus pode nos abençoar sabe esses dias, para muita gente pode ter sido somente ah vamos fazer noite de ativação para muita gente pode ser, ah mais um evento que a igreja fez mais uma programação que estão fazendo aí para cumprir tabela mas para muita gente, para muitas pessoas, inclusive você que venceu a chuva, você que está aqui você que está aqui desde quinta-feira você que está aqui, você esteve ontem, você está hoje você está entendendo que nas coisas simples Deus tem coisas extraordinárias para fazer é sempre numa reunião que parece que não ia dar em nada que um milagre acontecia sempre quando era uma situação que talvez ninguém valorizava é quando Jesus atuava oportunidade simples é um palco para Deus operar extraordinários então guarde isso na sua vida nunca leve nenhuma oportunidade que Deus lhe der de qualquer maneira porque talvez num momento simples como esse que nós vamos ter aqui nessa noite Deus pode fazer coisas que nós nunca imaginamos na nossa mente nós terminamos hoje pela manhã as nossas manhãs de oração tivemos desde domingo não é domingo nós tivemos a nossa santa ceia e de segunda até hoje hoje foi o último dia o último dia dessa semana dessa primeira semana nós fizemos uma semana de primícias em oração de 6 às 7 da manhã que tempo tremendo irmãos que tempo maravilhoso na presença do Senhor não é a vida inteira que a gente tinha que levantar de 6 às 7 para estar na igreja não era somente essa semana e foi pouco a vontade que dá é a gente permanecer porque é uma presença gostosa é um direcionamento todo dia Deus liberava uma palavra algo extraordinário acontecia em nós e a gente sabe que a gente estava fazendo isso fortalecendo a nossa vida para esse ano de 2021 profetizando sobre esse ano se eu quero viver um ano diferente um ano que eu nunca vivi na minha vida um ano para experimentar Deus como eu nunca experimentei eu preciso também fazer coisas que eu nunca fiz antes me desafiar a caminhar em direção a coisas que eu não estou acostumado a fazer não é quando der não é quando as coisas melhorarem não é quando eu tiver uma oportunidade não é eu tomar as rédeas da situação e dizer eu farei coisas para Deus como eu nunca fiz antes para viver coisas que eu nunca vivi antes na presença do Senhor então que esse seu ano de 2021 seja assim nós estamos dando a oportunidade para a igreja estar na presença do Senhor entendendo e se alinhando ao movimento do céu para esse ano não há como a gente chegar depois mais tarde e dizer eu não sabia não tive oportunidades não sei o que aconteceu porque Deus está nos dando oportunidade hoje a palavra que Deus nos deu para esses dias de ativação é a palavra que está em Josué no capítulo 3 versículo 5 o Senhor diz santifiquem-se hoje porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês nós perguntamos as pessoas que estavam aqui na reunião de oração no nosso primeiro dia quantos gostariam de fazer coisas grandes para Deus nesse ano de 2021 quantos gostariam de fazer coisas grandes para Deus no ano de 2021 amém é uma pergunta que é uma pegadinha porque não é isso que o versículo está dizendo o versículo está falando para nós nos santificarmos hoje porque amanhã o Senhor faria coisas extraordinárias grandes poderosas para nós o nosso papel é nos santificar hoje o nosso papel é nos separar hoje o nosso papel é buscar o Senhor agora enquanto o Senhor está com o céu aberto sobre a nossa cabeça porque amanhã nos dias que virão desse ano Deus fará maravilhas no meio de nós Deus vai fazer maravilhas meu irmão na sua casa Deus vai fazer maravilhas na sua família Deus vai fazer Deus vai fazer não é porque a gente está fazendo algo não é porque a gente orou não é porque a gente buscou o Senhor Ele vai fazer porque Ele é Deus e Ele faz mesmo tudo o que Ele faz é maravilhoso mas Ele está requerendo algo de mim hoje o papel de Deus é fazer algo extraordinário porque esse é o DNA de Deus mas Ele está buscando e está procurando algo em nós hoje santifiquem-se hoje hoje esse é o tempo essa é a hora esse é o momento da igreja buscar o Senhor como nós nunca buscamos e eu quero trazer uma palavra ao seu coração bem breve algo bem simples que Deus colocou no meu coração mas eu creio que é um princípio poderoso é uma chave para ativar fé no seu coração esse ano de 2021 nós vamos precisar ser ativados em fé e eu quero ler um versículo da palavra que está lá em provérbios no capítulo 22 e eu quero ler só um versículo que é o versículo 13 provérbios 22 versículo 13 à medida que você achar vamos ler de pé esse versículo se puder projetar para mim provérbios 22 13 consegue projetar provérbios 22 13 diz assim diz o preguiçoso um leão está lá fora serei morto no meio das ruas vamos ler juntos aqui no telão olha pra cá vamos ler juntos esse versículo versículo 13 1, 2, 3 diz o preguiçoso um leão está lá fora serei morto no meio das ruas vamos ler mais uma vez diz o preguiçoso um leão está lá fora serei morto no meio das ruas sabe o que Deus tem pra você nessa noite meu irmão o Senhor está dizendo pra você corra atrás desse leão enfrente proféticas sobre nós como o Senhor noites pra ouvirmos as direções que o Senhor tem pra caminharmos nesse ano de 2021 não nos deixa Senhor ficar ah Deus tão tontos com tudo que está acontecendo na nossa vida que nós percamos o Senhor de vista Senhor ativa a fé nos nossos corações fala Senhor e não te cales ministra a vida sobre nós e que ao sairmos daqui saiamos munidos de tudo que precisamos pra viver aquilo que é extraordinário sobre as nossas vidas em nome de Jesus amém pode se assentar meu irmão o contexto aqui provérbios tem vários vários textos chaves provérbios na verdade é um compêndio aí de tanta sabedoria de Deus pra nós que é difícil até a gente esmiuçar tudo que está nesse livro eu até aconselho você se você precisa de sabedoria no seu dia a dia faça um propósito com Deus faça um propósito com o Senhor provérbios tem 31 capítulos e você pode ler todo mês você pode ler o livro de provérbios e adquirir sabedoria de Deus é um capítulo por dia quando eu começo amanhã amanhã é dia 10 leia o capítulo 10 de provérbios tire princípios pra você comece a se deleitar na palavra como você nunca fez antes eu não sei se você está seguindo aí eu já sempre tenho no meu alvo como família lá em casa nos nossos devocionais a gente sempre compra no final do ano uma bíblia nova porque a gente gosta de ler a bíblia toda no ano então a gente já compra a bíblia nova pra poder rabiscar escrever pra poder fazer há vários planos de leitura bíblica disponíveis que você pode fazer assim em um ano em três meses em duzentos e poucos dias tantas passagens enfim você tem milhões hoje de oportunidades pra se aprofundar na palavra mas uma das coisas que nós fazemos como família todos os dias é lermos o livro de provérbios aqui está a sabedoria de Deus aqui a gente lê salmos e provérbios né a gente lê salmos e provérbios se eu for ler todo todos os dias essa é uma receita que eu recebi desde o início da minha caminhada cristã que a gente precisava ler ali pelo menos alguns capítulos de salmos são cinco salmos por dia e um provérbio essa é uma receita infalível eu consigo ler todo mês o livro de salmos e provérbios fico em dia com aquilo porque provérbios fala da sabedoria de Deus pro homem e salmos vai falar daquilo que o homem pode fazer pra Deus se eu juntar isso irmãos é sempre tantas coisas que a gente vai ouvir tantos princípios que alimentam a sua vida norteiam o seu caminhar te dão ali respaldo pra você viver dias alimentado e suprido daquilo que Deus tem pra você mas quando nós chegamos no capítulo 22 de provérbios e lemos esse texto talvez eu nunca preguei nesse texto mas isso tem chamado a minha atenção nesses dias o Senhor nos dá um princípio muito importante olha pra esse texto você está vendo ali um homem que está dizendo não posso sair da minha casa eu não posso avançar nos meus projetos eu não vou viver aquilo que eu fui chamado pra viver porque há um leão lá fora há um leão lá fora e se eu sair eu serei morto nas ruas está dizendo o preguiçoso aquele que gosta de encontrar desculpas a Bíblia mensagem diz aquele que dá desculpa pra todas as coisas diz lá fora há um leão não posso sair porque ele me matará nas ruas sabe irmãos chegou o tempo e essa é a hora da igreja de se levantar pra dizer pro Senhor Deus eu não vou me esconder em nenhuma desculpa eu vou viver tudo que o Senhor tem pra mim sabe eu vim trazer uma palavra pra você nessa noite meu irmão nessa noite de ativação eu vim trazer pra você uma arma poderosa a espada do Espírito a palavra de Deus e hoje nós vamos despedaçar alguns leões aqui da nossa vida alguns leões que estão impedindo a gente sair da nossa zona de conforto alguns leões que estão impedindo a gente de avançar em alguns projetos que Deus tem pra nós alguns leões leões aqui são problemas imaginários coisas que nós criamos na nossa cabeça desculpas que ao longo do tempo nós fomos nos munindo respaldando as nossas ações talvez tão medianas tão pequenas as vezes a gente vai colocando alguns próprios empecilhos vai vendo na maneira natural os nossos olhos estão presos nas notícias nas coisas a nossa volta que nós resolvemos dizer pra nós mesmos se eu fizer pra que que eu vou fazer porque lá fora há tanto perigo porque que eu vou sair daqui do lugar onde eu estou protegido do lugar onde eu tenho tudo à minha volta do lugar onde eu já estou vivendo aquilo que eu preciso pra sair e me arriscar deixa eu te dizer uma coisa meu irmão nessa noite só é possível agradar a Deus em fé só podemos agradar o Senhor em fé e fé se soletra R-I-S-C-O fé se soletra R-I-S-C-O risco você só vai viver o que Deus tem pra você se você estiver disposto a desapegar tanto da sua vida tanto da sua comodidade tanto daquilo que você valoriza como seu como precioso como aquilo que você não pode abrir mão e colocar diante do Senhor e dizer se tiver Senhor que correr riscos pelo teu nome eu vou correr porque eu confio no Senhor existem muitas desculpas irmãos que começam a respaldar as nossas ações e a gente caiu num grande erro num grande erro de viver novamente o ano de 2021 e não cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado pra cumprir talvez alguém olha e diz assim não vai dar esse ano pastor não dá pra viver pra Deus eu tenho que trabalhar muito eu vou ter que trabalhar bastante porque o ano passado foi um ano de muitas muitas coisas difíceis então agora eu tenho que correr atrás do prejuízo então não vai dar outra pessoa pode dizer eu não vou talvez fazer tantas coisas não dá pra me envolver como eu gostaria de me envolver porque eu não estou vendo todo mundo animado como eu gostaria de que todo mundo fosse talvez alguém possa dizer não dá pra me libertar disso o Senhor sabe eu ainda não posso me livrar dessa situação porque eu tenho tantas coisas tantas coisas que me deixam triste tantas coisas que ainda abatem o meu coração alguém pode ainda estar debaixo de algumas das mentiras do diabo dizendo ai eu ainda não consigo vencer eu não consigo avançar quem sabe alguém olha pra esse ano e diz talvez esse ano não vai ser o ano que eu vou conseguir completar aquela faculdade que eu vou conseguir adquirir aquilo que o Senhor tem pra minha vida talvez alguém possa dizer talvez esse ano ainda não vai ser o ano em que eu vou casar esse não é o ano que eu vou conhecer uma pessoa me envolver emocionalmente me dedicar a um relacionamento talvez irmãos a gente esteja debaixo de tantas desculpas por aquilo que está acontecendo mas nessa noite o Senhor olha pra nós e diz não há desculpas desculpas pra aquele que está em mim eu posso todas as coisas eu quero fazer coisas grandes eu quero fazer coisas tremendas santifiquem-se hoje porque amanhã eu farei maravilhas no meio no meio de vocês esse é o ano irmãos de um recomeço que Deus tem nos dado nós temos profetizado esse recomeço e como que nós vamos começar se ainda nutrimos pensamentos da velha maneira se ainda carregamos em nós pensamentos barreiras coisas que a gente tem deixado governar a nossa vida e limitar as nossas ações o Senhor quer nos dar uma renovação de mente nessa noite você vai ser liberto meu irmão dos seus medos você vai ser liberto das suas inibições os seus pensamentos vão ser transformados os pensamentos de Deus sobre a sua vida irão prevalecer sabe meu irmão nós estamos aqui nessa noite pra despedaçar os leões com a espada do Espírito e dizer não chega 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 eu não vou ficar mais temeroso eu não vou mais deixar algumas coisas governarem as minhas ações chegou a hora de eu colocar o Senhor à frente nada vai impedir com que eu mude com que eu viva o que Deus tem pra mim sabe irmãos tem tanta gente vivendo aquilo que a sua mente conseguiu conceber até agora e deixa eu te perguntar você está feliz com aquilo que você está vivendo você está satisfeito com até o lugar onde você conquistou porque se você não estiver eu estou pregando nessa noite pra quem não está satisfeito pra quem não está feliz com aquilo que está vivendo pra quem ainda não se contentou com o nível de Deus que conhece eu quero saber se nessa noite existe alguém que está ao som da minha voz dizendo chega eu quero mais eu quero mais se você quer mais meu irmão essa palavra é pra você chega meu irmão da gente colocar desculpa em tanta coisa sabe as vezes a gente tem que blindar a nossa mente uma das coisas que a gente precisa ter clareza na nossa caminhada cristã é que a maior luta que o inimigo quer vencer em nós não é roubar da nossa vida os nossos bens materiais não é tocar na nossa saúde não é mexer com a nossa família não é tirar o tapete debaixo dos nossos pés e nos fazer cair em alguns problemas não a maior batalha que o inimigo tem pra vencer a nossa vida é quando ele consegue nos atacar na mente e nós cedemos a nossa mente é o maior campo de batalha que o inimigo traça todos os dias pra tentar nos vencer e da maneira como nós pensamos na maneira como nós conseguimos enxergar algumas coisas nas nossas vidas é assim que nós vamos agir sabe meu irmão a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 no versículo 4 e 5 diz assim porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus pra destruir fortalezas anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando o cativo todo pensamento a obediência de Cristo ele está dizendo porque as armas as armas da nossa milícia as armas da nossa guerra elas não são armas carnais não são armas que nós conseguimos enxergar nós estamos guerreando a nossa guerra é uma guerra espiritual e sim poderosas em Deus pra destruir fortalezas e sofismas sofismas são pensamentos são maneiras como eu tenho percepção de coisas sabe meu irmão tem coisas na minha vida que eu já disse eu mesmo já disse que não vai dar certo que eu não tenho condição que eu não nasci pra isso mas isso tudo irmãos baseado no meu sentimento nas minhas experiências mas quando eu coloco diante do Senhor não há limites quando nós colocamos coisas diante do Senhor Ele é Deus que faz todas as coisas eu quero que você olhe pra você mesmo nesse ano de 2021 e diga chega eu não vou colocar mais desculpas em mim em mim há um poder o poder pedindo-nos em Deus habita em mim o Espírito me chamou pra fazer coisas ainda maiores daquilo que Deus pode realizar sobre a terra esse é o Deus que nós servimos irmãos Filipenses 4 8 diz finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento cuidado meu irmão cuidado com quem você vai se aliançar nesse ano de 2021 cuidado irmãos porque as vezes as conversações as experiências você já viu aquelas pessoas que elas só reclamam de tudo vem problema em tudo pessoas negativas tóxicas relacionamentos que deixam você longe do propósito de Deus quando você traz alguma coisa aquela pessoa sempre tem algo negativo para falar a respeito de algo sempre tem um problema para dizer a respeito de alguém sempre tem uma coisa ruim para relatar a respeito de algo de uma situação meu irmão fuja disso blinde a sua mente enche a sua mente da palavra de Deus das coisas que Deus quer fazer e com certeza meu irmão o Senhor vai operar grandes coisas quanta história você já deve conhecer daqueles dois sapos estavam brincando na beira de um poço um poço muito profundo muito escorregadinho muito limo já estava abandonado e aqueles dois sapos então brincando na beira daquele poço os dois caem dentro do poço e eles começam a gritar por socorro porque ao tentar o sapo tem a habilidade de de grudar nas paredes de subir mas era tanto limo era tanta dificuldade que eles não viam solução eles disseram nós não vamos mais sair daqui e eles começaram a gritar por socorro dizer socorro socorro então os animais daquele lugar viram aquele grito de socorro foram até a beira do poço e quando começou a juntar uma grande multidão de animal em volta do poço eles começaram a ver aqueles sapos pulando e gritando por socorro desesperadamente tentando pular e eles tentavam se se agregar em alguma coisa mais sólida mais áspera mas não havia nada não tinha como sair daquele poço então todo mundo começou a olhar e num primeiro momento todo mundo começou a ajudar e dizer pula pra lá pula pra cá talvez você consiga vamos começar vamos jogar uma corda mas os esforços eram inúteis porque talvez tudo que eles tinham ali não daria pra chegar até o fim daquele poço então todo mundo começou a olhar e começou a dizer pobre sapos que vai ser das viúvas ah meu Deus eu já fico pensando nas crianças chorando no velório desse sapo ah Senhor a coisa tá muito feia eles vão morrer um beijo pra vocês nós queremos nos despedir e aí irmãos aqueles sapos começaram a pular e os dois que estavam pulando com tanta força um continua pulando com força o outro começou a olhar pra cima e dizer meu Deus eu vou morrer mesmo não tem jeito ah vai ser muito difícil eu sair daqui oh gente manda um recado lá pra minha mulher que agora já acabou ah meu pai como é que vai ser um começou a diminuir a força e o outro continuava pulando com força com força com força e eles começaram a falar não vai dar certo e começaram a chamar já os peritos e mandaram um recado já pro pastor pra vir pra fazer o serviço fúnebre e foram já já arrumando tudo um começou a diminuir a força tão de tanta de uma forma tão grande que desistiu o outro o outro ficou pulando 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 com força até o momento que de repente aquele limo já desgastado ele de tanto forçar aquilo aquele limo já tinha saído então ele pôde grudar aqui grudar ali e de repente ele pulou pra fora do poço e quando ele pulou pra fora do poço todo mundo aplaudiu ei porque aquele mesmo que tava dizendo que não dava certo quando você consegue é o primeiro a dizer que dá tudo bem ainda corre o risco de dizer que foi pela ajuda dele que você saiu e aí foi todo mundo em cima daquele sapo que saiu e disse pra ele perguntaram pra ele rapaz o negócio era difícil mesmo como que você conseguiu sair daquele lugar o que que você fez e o sapo não respondia nada e aí eles disseram rapaz nós estamos falando com você você não sabe por favor nos ajude se um dia a gente cair nessa situação a gente quer aprender com você você é mestre nisso você é poxa você é um exemplo e o sapo não falava nada até que eles começaram a ficar com dúvida e passou alguém um dos animais um outro sapo pulando por ali e disse gente não perde tempo pra falar com ele porque ele é surdo ele não ouve sabe irmãos as vezes na história da nossa vida é melhor ser surdo em algumas situações tapar os nossos ouvidos se aquele sapo tivesse dado ouvidos aquilo que já estava ali a sua volta dizendo não vai dar certo coitado vai ser o fim não dá jeito talvez ele teria terminado como aquele outro mas porque ele era surdo ele conseguiu ninguém ele olhava e olhava aquelas bocas falando aquele gesto pra ele o pessoal estava torcendo dizendo você vai conseguir vai o que que está na tua cabeça meu irmão o que que tem chegado até você quem sabe meu irmão você não percebeu mas Deus nesse ano mas Deus nesse ano de 2021 vai fazer algumas alguns rebuliços algumas mexidas nos teus relacionamentos te afastar de algumas pessoas te aproximar de outras te colocar no meio de algumas situações sabe por que meu irmão? porque o Senhor está tapando os seus ouvidos e blindando a sua mente e enchendo o seu coração só pra ver aquilo que o Senhor tem pra você chegou a hora de você vencer meu irmão chegou a hora de você sair de alguns dos poços mais fundos da sua vida Jesus pode tirar você de lá a graça pode restaurar você há uma nova oportunidade pra aqueles que não dão ouvidos aquilo que o mundo tem a dizer mas está com os ouvidos abertos pra aquilo que a palavra tem a dizer a nós esse é o tempo irmãos esse é o tempo da gente ser vencido olha a nossa volta toda essa guerra da pandemia que nós estamos vivendo há muita coisa real há muita coisa que é realmente perigosa problemas situações mas uma das guerras que tem destruído famílias relacionamentos pessoas nunca se tratou tanto jovens tantos adolescentes com síndrome do pânico depressão com desejos de suicidas porque irmãos é um bombardeio na nossa mente o tempo inteiro dizendo que não há jeito que não há solução que nós não vamos avançar que há crise problemas isso tudo é real mas meu irmão quem disse que no mundo nós não teríamos aflições o Senhor nos garantiu no mundo nós vamos ter aflições mas ele também disse tem de bom ânimo mude a sua mente blinde a sua alma eu venci o mundo problemas imaginários irmãos nos levam a viver desculpas para nunca ir em direção ao propósito de Deus para nós existem algumas coisas que já estão bloqueando a sua mente algumas coisas que talvez eu faça a leitura errada e nós precisamos de hoje sermos renovados na mente essa é uma semana de ativação porque o Senhor está ativando fé em você para não olhar os relacionamentos como você olhava antes não olhar mais as pessoas na sombra daquilo que você já viveu não olhar as coisas que estão acontecendo com você na prerrogativa de coisas ruins que já aconteceram no passado Deus tem algo novo esse é o tempo de um recomeço Marcos 5 conta a história daquele homem que vai em direção a Jesus um homem endemoniado como nós talvez nunca experimentamos ouvimos tudo já tinha sido feito para ajudar aquele homem ele era tão mal a mente dele já estava tão contaminada pelas influências malignas que a Bíblia diz que ele morava perto dos túmulos ele se cortava com as pedras ele se odiava tanto ele tinha uma visão tão errada de si que ele tentava assim mesmo se machucar se prejudicar todo o tempo os psicólogos talvez já tinham tentado ajudá-lo os parentes as pessoas tentavam ajudá-lo amarrando mas os demônios davam a ele poder um poder fora do comum para se libertar daquelas cadeias ninguém segurava aquele homem esse sim tinha um problema real esse sim estava debaixo de influências malignas terríveis odiosas e ele estava ali mas de repente irmãos quando Jesus pisa naquela praia do outro lado em Gadara nada impede aquele homem de ir correndo aos pés de Jesus e adorá-lo a Bíblia diz que ele o adorou ele o adorou e Jesus expulsa aqueles demônios e sabe no versículo 15 do capítulo 5 de Marcos aquele homem agora é encontrado são e salvo sentado limpo com a sua mente novamente no lugar é o que a palavra de Deus diz versículo 15 de Marcos 5 diz que ele está com agora sua mente liberta transformada ele está experimentando agora meu irmão ele sim tinha um problema real e um encontro com Jesus muda a história toda muda tudo transforma a vida aquele homem não precisou ele passar por nada só a presença de Jesus foi o suficiente para derrotar principados e potestados aquele homem tinha legiões uma legião são 6 mil demônios você imagina quantos demônios aquele homem tinha governando as suas ações seus pensamentos mas um encontro com Jesus muda a história toda meu irmão eu quero dizer para você que basta um encontro com o Senhor basta uma vez se lançar diante dele basta um toque do mestre e tudo pode mudar sabe meu irmão existem situações que são reais mesmo medos mas existe um espírito do leão que está tentando privar você às vezes nem é tudo aquilo que você tem pensado não estou falando do medo que é real do medo que é natural de um medo que às vezes é até sadio para a sua própria proteção mas o que eu estou dizendo é uma força espiritual que está privando você já há anos eu estou cansado irmãos de ver a igreja sofrendo por conta de influências de coisas que já aconteceram no passado de demônios que estão influenciando a mente das pessoas gente salva gente que já conhece o Senhor ouvindo o barulho do rugido de um leão lá fora e dizendo não pastor eu ainda tenho que me guardar eu ainda tenho que me proteger eu não posso fazer talvez eu não consiga isso não é para mim eu não fui chamado para isso eu tenho muito medo meu irmão no nome de Jesus erga e vá ao encontro desse leão você foi chamado para destruir esse leão para pisar sobre o leão primeiro a Samuel 22 a gente vai ver Davi Davi agora está numa caverna fugindo de Saul está chateado desanimado mas de repente começam a chegar para eles homens homens que vão chegando próximo a Davi a Bíblia diz 400 homens guerreiros se tornam os valentes de Davi na verdade eles são os homens mais endividados os homens mais entristecidos mais cheios de problemas eles têm os mesmos problemas que Davi por isso que eles estão bem então eles vão para dentro da caverna e eles vão viver ali e eles se aproximam de Davi porque Davi estava ali mas Davi tinha uma promessa e tinha um sonho em Deus cuidado meu irmão com quem você anda eu falo isso de novo para você porque isso é muito sério às vezes a gente não está entendendo o que Deus está fazendo mas Deus está selecionando as pessoas que vão influenciar a sua vida no ano de 2021 às vezes Deus está tirando fechando algumas portas até portas de emprego que Deus vai tirar você de alguns lugares e vai relocar você para algumas coisas vai tirar você da casa onde você mora vai tirar você de alguns lugares que você está talvez vai fazer com que você se decepcione quando você vê a real intenção do coração de pessoas não deixe isso desanimar você é só um relocar de Deus para um grande recomeço cuidado meu irmão sabe por que aqueles homens vão mesmo cheios de problemas mesmo cheios de tensões mesmo endividados até o tal cheios de situações terríveis eles se aproximam de Davi porque Davi tinha um sonho deixa eu te dizer uma coisa meu irmão sonhos são altamente contagiosos junte-se com pessoas que sonham não junte-se com pessoas falidas derrotadas que já abriram mão de tudo que não tem mais um propósito na vida que só sabe ver a vida dos outros reclamar dos outros demandar a coisa dos outros pedir que os outros façam aquilo que ela nunca fez para ninguém se afaste dessas pessoas se junte com pessoas que sonham porque sonhos são contagiosos quando você está sonhando com alguém quando você está sonhando e se junta com alguém essa pessoa começa a sonhar também você está falando alguma coisa você joga aquela pessoa você joga para cima e você fala não você pode você nunca fez tem sempre uma primeira vez para todas as coisas essa é a hora de você fazer essa é a hora de você avançar essa é a hora de você se arriscar vai que eu estou junto com você eu oro com você eu acredito em você eu estou junto com você nessa batalha cuidado meu irmão não abre teu coração para todo mundo no ano de 2021 teu coração é uma fonte de onde procede a vida as forças que você precisa para a vida às vezes o Senhor meu irmão vai fazer com que você se aproxime assim como aqueles homens foram se aproximando de Davi porque Davi tinha sonhos Davi tinha projetos e ele transforma aqueles homens de endividados de desistidos de entristecidos de pessoas que estavam ali descontentes eles passam a ser agora valentes eles são os valentes de Davi agora até o dia em que lá no 1 Samuel capítulo 22 versículo 5 o profeta olha para Davi e diz assim porém o profeta engade disse a Davi não fiques nesse lugar seguro vai e entra na terra de Judá ei meu irmão nessa noite profética eu venho como profeta de Deus dizer para você chega o tempo da caverna acabou o tempo de ficar descontente chega ao fim o tempo das desculpas vai até aqui chegou a hora de você sair desse lugar e entrar em Judá entrar em Judá Judá significa adoração Jacó quando vai casar dá um problema lá no casamento dele você lembra disso? ele quer casar com uma mas o pai da da noiva deu a irmã mais velha a feia a a vesga é isso que significa o nome dela é esse? diz que ela tinha olhos algumas versões mais 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 boazinhas diz que ela tinha olhos tenros olhos tenros meu irmão é uma tradução para dizer que ela era a vesga mesmo não tinha jeito pensa numa pessoa desprovida de beleza era Leia não é? Jacó queria casar com Raquel mas vem a sua irmã e depois então ele casa com a mulher dos seus sonhos ele leva as duas para casa o pacote estava completo mas tinha um problema que ela não podia ter filhos Leia tinha filhos porque quem quem aqui não pode atestar de que Deus tem algo especial para aqueles que se sentem menosprezados Leia podia ser feia a vesga podia ser tudo mas na hora de dar filhos ela era a única que era frutífera mesmo os desprovidos os desvalidos os menos valorizados e esses o Senhor tem momentos para levantá-los para honrá-los e eles começam a ter filhos mas Leia tinha um problema Leia queria agradar o seu marido ela tem um filho ela diz dessa vez Jacó vai me amar segundo filho dessa vez Jacó vai me amar terceiro filho dessa vez Jacó vai me amar até o quarto filho quando ela tem o quarto filho Judá ela diz chega de querer agradar os outros diz eu vou chamar ele Judá porque eu ainda o louvarei eu louvarei o Senhor às vezes quando a gente vai vivendo a nossa vida para agradar alguém para fazer coisas que as pessoas olhem para a gente para olhar para coisas que ai irmãos a gente está tentando fazer a gente está tentando 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 não dava até o dia e que ela acorda e diz assim eu tenho que agradar aquele que me dá a madre aberta aquele que me é a fonte de todas as coisas o Senhor que é o Deus da minha vida Judá é isso adoração sabe o que vai acontecer meu irmão? o profeta está dizendo para Davi Davi sai desse lugar de desculpas sai desse lugar onde você começa a olhar para fora e achar que os leões os problemas imaginários as barreiras que estão lá fora as pessoas que não gostam de você as oportunidades que você não tem as coisas que você nunca conseguiu alcançar chega agora de você pensar nisso chegou a hora de sair desse lugar que para você é um lugar de segurança e ir em direção ao lugar da adoração sabe o que é adoração irmãos? é quando eu olho para mim e eu sei que não há nada bom em mim eu sei que eu não tenho habilidade suficiente eu sei que eu não vou conseguir fazer sozinho eu sei que eu não sou bom eu não sei eu não posso mas a adoração é quando eu olho para ele eu digo o Senhor pode o Senhor é fiel o Senhor é justo o Senhor vai à minha frente o Senhor é Deus sobre a minha vida é meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você eu falei isso domingo quero repetir isso para você quando a gente aprende lá a correr quando a gente está na escola na minha escola quando eu estudei tinha atletismo e a gente tinha algumas corridas para para disputar então o juiz chegava e falava preparar apontar vai eu falei isso aqui domingo quando nós estamos falando sobre fé porque eu me lembro irmãos que muitas coisas que Deus falou comigo na minha caminhada não seguir o projeto que o mundo tem de preparar apontar e muitas coisas quando Deus chega para nós Ele não não espera de você estar pronto Deus não chama irmãos os prontos Ele chama os disponíveis Deus não chama aquele que já tem tudo certinho aquele que tem tudo arrumado Deus chama aquele que confia nele que diz Senhor eu vou no nome do Senhor eu caminho diante daquilo que o Senhor está me dizendo para caminhar eu me lembro irmãos quando Deus me chamou para voltar para o Brasil eu lembro quando o Senhor tinha falado conosco nós não tínhamos nada nós não conhecíamos ninguém nós tínhamos toda a nossa vida organizada nós tínhamos uma nenenzinha de seis meses cinco meses hoje está lá grande tem nove anos mas tinha cinco meses nos braços a gente já tinha a nossa vida resolvida tínhamos a nossa profissão tínhamos tudo o que a gente precisava não faltava nada e o Senhor disse vai vai chegou a hora de vocês correm chega sai desse lugar que você acha que é um lugar de segurança de conforto para você e entra na minha adoração sabe por que meu irmão? a gente só adora nos momentos a adoração verdadeira não é quando tudo vai bem isso não é uma adoração verdadeira adoração verdadeira não é quando eu estou com a conta cheia com a saúde em dia quando a minha família vai bem isso meu irmão isso é natural isso aí é para qualquer pessoa adoração verdadeira é aquela quando eu não consigo ver mas eu creio que o Senhor pode adoração verdadeira é quando eu não consigo enxergar mas eu sei que o Senhor quer eu sei que o Senhor liberou uma palavra meu irmão é fácil adorar quando tudo dá certo mas a verdadeira adoração brota de lábios que confessam o nome do Senhor e chega você precisa ir e eu olhei para ali e falei vamos, vamos vendemos tudo vendemos toda a nossa casa eu falei assim Deus se for da tua vontade eu vou botar os meus móveis para vender bem caro o Senhor bem caro vou pedir muito dinheiro porque eu não quero vender nada não quero ir para lugar nenhum quero que seja feita a vontade do Senhor então eu vou botar bem caro então se alguém chegar aqui e comprar mas eu quero que chegue e compre tudo de uma vez aquelas coisas doidas que a gente faz para Deus não, eles são muito bobos né irmãos eu não sei você mas as vezes a gente Deus fala, Deus faz e a gente quer sinais a gente quer provas a gente quer que o Senhor faça aí eu fiz quando chegou alguém lá eu botei uma pessoa ligou eu falei assim essa pessoa não vai querer não não está com cara ela disse quanto é eu disse tanto ela falou pode embalar tudo eu vou levar aí o imóvel do quarto eu falei a Júlia tinha os bobos primeiro filho quem já teve quem tem filhos aqui quem tem filhos você sabe primeiro filho como é que é né primeiro filho é assim a gente prepara tudo arruma tudo não é pintei o quarto gastei uma semana pintando o quarto fazendo borboleta na parede fazendo tudo na nossa casa todo enxoval tinha tudo aí eu falei agora vou vender tudo isso da Júlia tudo que a gente tinha conquistado pra ir pra um lugar que a gente nem sabia as roupas com tudo aí chegou uma moça eu botei pra anunciar ela me ligou no mesmo dia posso ir aí ver? pode aí ela chegou e falou assim eu vim aqui comprar porque hoje eu recebi a notícia eu já estou esperando há 10 anos pra ser mãe eu quero adotar uma criança eu estou esperando há 10 anos hoje eu recebi a notícia de que a menina estava liberada pra eu ir lá buscar e é uma menina eu nem sabia direito qual que era o material que você tinha aqui de criança mas eu falei eu vou comprar assim mesmo porque depois eu vejo e quando eu chego aqui tudo tão lindo de menina eu falei ah pode levar tudo é pra isso leva tudo nem precisa pagar nada pode levar tudo aí chegamos pro carro vendeu o carro o senhor tinha dito pra gente ir eu falei e agora como é que eu vou fazer senhor eu preciso me desvencilhar aí chegou a minha colega do trabalho e disse assim eu estou precisando de um carro você não serve de ninguém pra vender eu falei eu estou vendendo o meu ela disse eu compro hoje transfiro o dinheiro pra você agora eu falei Deus o que que está acontecendo aí no mesmo dia eu já não tinha mais carro pra voltar pra casa aí eu cheguei eu trabalhava numa empresa eu cheguei e estava na porta da empresa esperando um amigo passar pra me levar o dono da empresa passa na porta aí disse pra mim assim o que você está fazendo aí uma hora dessa disse não eu estou esperando um amigo eu estou sem carro ele disse por que você está sem carro eu falei porque eu acabei de vender o meu carro e eu estou num processo de mudança ele disse então você está num processo de mudança você precisa de carro tem um carro aqui na empresa pode ficar com o carro da empresa até o dia que você for embora irmãos coisas que sabe quando você não consegue imaginar mas à medida que você vai vencendo as barreiras se eu fosse esperar pra estar pronto até hoje eu estava lá até hoje se eu fosse esperar está tudo certo pra Deus fazer eu estava esperando até agora mas quando Deus diz vai sai as ruas enfrenta esse leão luta em direção aquilo que é o teu desejo vai em busca os teus sonhos sonha em mim realiza aquilo que eu chamei você pra fazer meu irmão não é hora de você ficar olhando se está tudo certo se você tem tudo ajustado se Deus diz vai vai meu irmão vai vai sonha comece a sonhar o ano de 2021 é um ano de crescimento abundante sobre a tua vida quando você recebe isso meu irmão se expresse diante do Senhor o ano de 2021 cadeias serão quebradas sofígioas serão rompidos sonhos que o Senhor tem pra você virão ao teu encontro chegou a hora de você dar passos você enfrentar os leões da sua vida vem cá me ajudar vocês hoje estão trabalhando junto comigo e aí Mateus é uma benção não é gente? é uma benção não é irmãos? amém me envergonha assim sozinho eu estou perguntando se é benção não fala nada Mateus é benção esses meninos são benção estou conhecendo hoje pela primeira vez só esse daqui que é da casa já uma benção também mas estão nos ajudando hoje aqui sabe as vezes a gente olha pra algumas coisas e eu quero ter o espírito de Benaia sabe o que é Benaia? Benaia está lá em segunda segunda Samuel capítulo 23 versículo 20 olha que texto interessante fala desse homem aqui também que andava com Davi Benaia filho de Joaida era homem valente de Cabzeel grande em obras feriu os dois homens em Moab desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve não sei se você já percebeu esse homem mas quem corre atrás de um leão mata um leão numa caverna no tempo da neve meu irmão o que esse homem está fazendo numa caverna no tempo da neve quando ele encontra o leão ele ainda mata o leão Deus dá graça a ele capítulo 23 vai dizer que Benaia tinha o favor do Senhor quando eu olho pra situações assim eu sei que o Senhor me criou não pra ficar espantando gatinho o Senhor me criou pra matar leões o Senhor me chamou pra matar leões os leões que querem privar a minha vida de dar passos ah porque eu não tenho segurança financeira eu não estou fazendo apologia à loucura você precisa se mover debaixo de palavras de Deus mas o que eu estou dizendo pra você é que esse Deus já tem liberado e é isso que o Senhor colocou no meu coração pra entregar pra muitas pessoas a quem Deus já tem pedido tantas coisas por muito tempo mas você está esperando uma confirmação está esperando a profeta do coque de fogo da língua de espada de São Jorge não né espada de sei lá do que da saia comprida o homem do tereteté do reteté da vida as coisas que vão fazer que vão dizer pra você que Deus tem que fazer que Deus tem que acontecer meu irmão você já tem o Espírito Santo dentro de você e o que Deus colocou não é loucura deixa eu trazer um fator libertador pra você nessa noite o que você está sonhando em Deus o que você está gerando no teu coração você é profeta de Deus e o Senhor já começou a revelar pra você sonhos coisas que você começa a dizer não isso aqui é coisa da minha cabeça não é não meu irmão é grande demais pra ser da sua cabeça é coisas tão grandes que talvez você se assuste porque se não te assustasse não geraria em você dependência do Senhor isso é coisa que você pode fazer sozinho Deus não vai perder tempo em colocar coisas que você pode fazer sozinho não isso a gente aprende com os outros isso a gente aprende com a gente mesmo eu sei o que eu preciso fazer pra mim mas quando surgem coisas na minha cabeça que eu sei que eu vou depender de Deus é Deus colocando sonhos e projetos dentro de você a essência de um Deus grande que nós servimos a essência do Deus Todo-Poderoso quantos estão comigo aqui nessa noite meu irmão? quantos estão comigo aqui nessa noite meu irmão? eu estou aqui falando pra você minha voz já está acabando por favor em nome de Jesus reaja o que Deus está falando a essência do Deus Todo-Poderoso está sendo derramada sobre você você serve um Deus que é grande e ele só pode compartilhar coisas grandes com você coisas grandes insondáveis que a tua mente humana não consegue processar gera medo mesmo gera temor mas gera em nós ousadia pra ir em direção aos leões que privam a gente de sair das ruas o que põe desculpas diz a um leão lá fora e se eu sair serei morto nas ruas mas aquele que tem o espírito do Senhor olha meu irmão o Salmo 91 abra comigo lá a gente vai terminar com isso o que que são olha aí olha que coisa tremenda não sei se você já percebeu o Salmo 91 vai ficando de pé no seu lugar fique de pé e abra aí no Salmo 91 versículo 13 vamos ler o versículo 13 me ajuda aí o pessoal do som por favor porque a minha voz já foi Salmos 91 versículo 13 diz aí olha pisarás ah não vocês estão muito desanimados pra pisar em leão irmãos vamos lá vamos lá vamos lá aumenta o nível aumenta o nível da tua fé olha o que o Salmo 91 diz lá no início diz o que lê o primeiro versículo põe aí diz o que habita o que habita o que habita o que habita a sombra descansará diz o Senhor olha o versículo 13 pisarás pisarás o leão ei Jesus quantos estão escondidos quantos estão escondidos no Senhor pra esse ano de 2021 quantos estão habitando no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente ei meu irmão é você mesmo você foi chamado pra pisar leões você foi chamado pra pisar leões para de olhar pra você como você acha que as coisas são começa a olhar pras coisas como Deus vê você Deus tem coisas extraordinárias pra você nesse ano Deus chamou você pra liderar Deus chamou você pra estar se dispondo pra algo que tira você da tua zona de conforto que vai fazer você cair nos teus joelhos e dizer Senhor se o Senhor não for comigo não me faça sair desse lugar é lá que o Senhor vai se manifestar é lá que coisas extraordinárias vão acontecer nós temos ouvido isso de novo e de novo nesses dias meu irmão como Deus vai trabalhando o Pedro veio na quinta-feira e diz você só ocupa ou você é um agente de expansão ontem o pastor Rafael veio ministrar e disse não dá pra ser conforme esse mundo precisamos ser transformados na renovação da nossa mente hoje o Senhor está dizendo pra nós avança corre atrás desse leão encara esse desafio vai em direção aquilo que eu tenho chamado você é com as suas mãos contra eles qual é o leão que está dizendo pra você que não tem jeito que não dá jeito que você não pode se libertar desse vício que você não pode viver debaixo dessa situação hoje você vai ter que viver com essa situação pro resto da sua vida qual é o leão que está a tua porta que está a tua porta rugindo dizendo não saia não vá não se arrisque meu irmão despedace esse leão hoje pra viver os sonhos que Deus tem pra você esse relacionamento tóxico com pessoas que às vezes tem derramado tantas dúvidas no teu coração desfecha essa porta Deus vai salvar o teu cônjuge nesse ano de 2021 Deus vai trazer um nível vai nivelar o mundo espiritual da tua casa é o que o Senhor está dizendo pra você nessa noite receba essa palavra agora em nome de Jesus Deus está chamando você pra liberar uma célula Deus está chamando você pra se despontar uma ideia pra abrir um negócio Deus está chamando você de volta pra ir pra faculdade pra começar a estudar algo Deus está fazendo você se lançar tirar as tuas raízes de um lugar e plantar onde Deus quer que você frutifique não tenha medo não tenha medo não justifique ouça meu irmão ouça o Senhor está nos dando uma unção de fé nessa noite você veio no lugar certo você está debaixo da abrução que o Senhor quer que você esteja o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite e o Senhor está bueno e isto está bom meio te perguntando